e vamos lá gente para dizer que precisa essa unha dela aqui não tem problema nenhum tá é a outra daqui eu só vou cortar só que eu vou cortar para vocês aguardem a outra tá ó cortar somente assim ó Oi gente a unha dela quadrado redonda quadrada tá gente ó nesse caso quadrada olha que linda uma menina morram de inveja vai para o YouTube tá esse vídeo assim mesmo a gente tá falando então se você não quiser que a sua vozinha saia eu não falo agora você quiser contar uma fofoca o povo adora gente a minha tem 20 anos ele tava carinha de bebê que ela tem pena que eu não posso mostrar a cara dela para vocês e olha a gente que a pontinha da unha dela Olha isso e eu vou tirar porque ela tá com medo que a outra unha estragou vocês vão ver essa pelinha né amiga essa pelinha que sai ó mas não pode pronto viu aqui é só isso só que eu não vou falar para tu cortar essa unha na lateral né porque sua unha sinistra e pode acontecer a mesma coisa que a outra dá a lixadinha na ponta tá a gente fica suja de idadezinho bem no cantinho sem então ver mais que a poeirinha é aquele caso gente ela veio com granuloma no outro dedo mas a pessoa aqui não sabe mexer só no dedo do granuloma a pessoa ela quer ficar tucando dedo tudo da pessoa pronto E aí gente a gente vai para outra unha que essa daqui é só isso mesmo tá não tem muito o que fazer não e nem mexer que como vocês já sabem a gente não mexe no o que tá aqui tá quieto coisa mais linda e a gente vai para outra unha eu vou pedir para me contar ela já me contou mas eu vou pedir para contar para vocês o que aconteceu com a unha dela ela vai falar para que ela vai falar para você que vai falar não sabe mais o que aconteceu com a unha olha gente o caso dela é esse aqui ó olha para isso olha que lindo 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 um granuloma lindo um granuloma bem gigante certo e o que aconteceu ela foi tirar a pelinha tá apenas uma pelinha como ela sempre fazia e aí aconteceu isso e aí o que que ela fez primeiro ela foi no médico na podóloga e aí ele falou para ir na podóloga porque era uma encravada certo galera a gente ela foi no enfermeiro no médico no hospital lá né na clínica na clínica aí ele falou assim eu encravada aí ela foi na podóloga aí a podóloga falou que não é encravada olha a luta da bichinha para ele trabalhar aí ela foi na podóloga a podóloga falou não não é encravada não você faz isso e isso e isso né gata mandou ela fazer não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá que vai ficar bom foi a pedrinha que você tirou não tem um encravado e tal aí assim ela fez aí ela foi lá de volta no retorno né foi duas vezes né aí ela foi lá de novo ela fez a mesma coisa botou um ozônio e a unha continuou exatamente como vocês estão vendo aí ela foi no médico porque ela precisa trabalhar né gente ela precisa botar a bota e ela precisa trabalhar né gente como todo mundo aí ela foi no médico aí o médico foi e falou assim vá na podóloga aquele jogo de empurra sabe que a gente gosta pra não ser o contrário aí ela falou não vou procurar outra pessoa então né a podóloga e ela pediu pra irmã dela procurar alguém a irmã dela me achou no instagram legal ela está aqui pra confirmar ela me achou no instagram e a cá está e aqui estamos nós aí enquanto eu cortei as unhas dela tá gente ó cortei ela foi me contando essa história que eu tô contando pra vocês eu tô contando porque ela é tímida e agora eu estou aqui respirando pra tirar essa unha dela essa unha que não é encravada tudo bem gata? tudo e aqui gente ó agora que no máximo 15 dias ela está bem doeu gato? só outra aqui só pressãozinha né de cortar? mas olha pra isso e é isso gente olha que legal hoje é um sábado que eu não atendo mas aí é essa coisa né quando me mandam a unha assim e eu não tô viajando eu venho atender desse jeito mas a unha tem que tá assim pra mim vim eu não ia atender mais ninguém hoje ela apareceu perfeito se você puder em casa botar assim tá algodãozinho pode fazer isso tá o que que vai acontecer com esse granuloma? ele vai virar um cascão eu cauterizei com aquele ácido ele vai virar um cascãozinho você vai botar uma aguinha de molho tá com sal e você vai limpando ele tirando que aí ele vai virar um cascão cascão, cascão e diminui e antes de você voltar pro trabalho você vem caso seja necessário agora aqui gente eu vou ficar mexendo? eu vou ficar cutucando a unha da gata? não vou porque dói né gente e aqui com todo cuidadinho a gente faz um curativo já acabou tá gata? já já acabou só isso só foi isso viu? simples de resolver curativozinho você vai ficar com ele até amanhã tá? amanhã à noite quando você for dormir você tira e faz essa limpeza que eu te falei bote rosa? ficou rosa no pé? pode ser pra todo mundo olhar pro teu pé e não pisar em cima porque tem isso né? é todo mundo tem em cima de dedo assim gente já deixa nos comentários eu vou esperar ela me mandar uma foto ou vir no retorno pra mim já gravar o o retorno pra vocês verem como é que ficou depois então vocês já comentam aí se não é inscrito no canal não se esquece de se inscrever tu também gata tu vai dar no meu canal se inscrever hein mulher já arrumei mais um inscrito aqui ó no meu canal e é isso oi 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 o